Hoje cedo a Polícia Civil de Cascavel fez aí uma coletiva de imprensa para apresentar a conclusão do inquérito que investiga o assalto a uma servidora da Guarda Municipal e também o suposto abuso de autoridade no caso em que um rapaz suspeito do assalto foi agredido violentamente. Esse caso aconteceu em janeiro, repercutiu muito, todo mundo ficou sabendo dessa história porque teve o assalto, aí teve ali o rapaz que foi tido como suspeito, foi agredido. Raul que já está aqui na tela para conversar com a gente ao vivo da cidade de Cascavel. Bora relembrar então esse caso Raul e também explicar quais foram os apontamentos feitos pela polícia durante o resultado, esse momento de investigação. Boa tarde para você, é um prazer falar contigo. Raul, boa semana para você e para o pessoal que está trabalhando aí contigo. Boa tarde para você também, Bia, boa tarde a todos que nos acompanham e claro, excelente semana para todo mundo, né? Esse caso ele foi registrado, esse assalto, enfim, no dia 10 de janeiro. Naquela data, dois criminosos invadiram a casa de uma agente de uma guarda municipal e efetuaram um roubo. Levaram da casa arma funcional, colete balístico, um veículo e também outros pertences aí da servidora. Na sequência, vários servidores públicos foram acionados e participaram aí desta ocorrência atrás dos suspeitos. Dois foram localizados, inclusive um deles, na hora que foi preso, ele ficou bastante machucado, ele foi agredido e tudo mais. Foi levado até a UPA e depois disso, rapidamente teve um inquérito, foi aberto um inquérito na Polícia Civil para investigar a conduta dos servidores. No total, 36 agentes públicos participaram, foram ouvidos, enfim, 36 pessoas que participaram desta ocorrência foram ouvidas. Quatro guardas... A gente teve um probleminha com o sinal do Raúla da cidade de Cascavel, porque a gente sabe que depende da internet esse funcionamento dos aparelhos para fazer uma entrada ao vivo. Mas daqui a pouquinho, então, a gente relembra essa situação. Aliás, agora, bora relembrar essa situação? Porque eu me lembro, eu fiz a reportagem desse assunto lá quando aconteceu, né? Teve um assalto na casa de um agente da guarda, ela estava com uma amiga, levaram os celulares, teriam pegado a arma dessa agente, porque os guardas municipais em Cascavel, eles têm esse porte de arma. Então, o criminoso pegou essa arma e fugiu do local. Logo na sequência, a guarda municipal, em peso, entrou nessa ação. Todos os agentes, inclusive os que estavam de folga, resolveram ajudar. Afinal de contas, tinha acontecido uma situação junto com uma colega deles. Ela tinha sido vítima de assalto e aí não dá para deixar barato, com certeza. Só que a forma como isso foi conduzido na época gerou bastante polêmica. E agora eu volto a conversar com o Raúl, porque você relembrou bem esse caso, né, Raúl? Agora, o que a investigação apontou, afinal de contas? Mas, né, teve abuso de autoridade por parte da guarda? Aquele rapaz era mesmo culpado? Não era? Quais são os detalhes? É, Bia, como eu falei, né, 36 pessoas foram ouvidas durante essa investigação e tudo mais. Então, quatro dos agentes públicos, eles foram autuados pela prática delituosa, sendo crime de tortura, abuso de autoridade e também dano. Essa investigação que teve início lá no mês de janeiro e aí estes quatro agentes públicos aí foram autuados então. Mas quem traz mais detalhes aí para a gente é a própria delegada da Polícia Civil, que tem acompanhado esse caso de perto, a doutora Ana Paludetto. Este é um evento bastante complexo, tá? Nós não temos, como são muitas pessoas envolvidas, nós não temos algo, vamos dizer assim, uma cena que a gente chama limpa. Você não tem quatro pessoas que saem de determinado local, vão a outro local, realizam um ato e, vamos dizer assim, a cena terminou, a cena criminosa terminou. Não, nós temos vários pontos que têm que ser levados em consideração. Então, eu não posso te dizer que foram as quatro pessoas que primeiro chegaram na casa. Não foram. Porque nós temos, volto a dizer, nós temos a ida até a residência, depois nós temos o encontro de objetos que efetivamente foram encontrados ali, objetos lícitos, né? Como o aparelho celular. Então, eu não vou te dizer que foram os quatro, porque não. Isso daí foi após várias outras diligências que foram sendo realizadas de forma simultânea, né? Com o comitante, então, aí que quatro indivíduos se reuniram e foram até lá. Existiam outras pessoas do lado de fora? Existiam outras pessoas, outros agentes públicos? Existiam. Mas o fato deles estarem lá fora não quer dizer que eles são responsáveis pelo que acontecia lá dentro. O direito penal, ele é muito claro. Você tem que saber o que está acontecendo e você tem que aderir a esta conduta para você, então, ser responsável. Por isso que dos 36 agentes públicos que foram ouvidos, quatro serão indiciados pelo este crime de tortura e abuso de autoridade.